E será publicada no Diário Oficial uma medida provisória assinada pela presidenta Dilma Rousseff que define que em caso de separação, divórcio ou dissolução de união estável, o título de propriedade do imóvel adquirido no programa Minha Casa Minha Vida será registrado em nome da mulher ou a ela transferido independentemente do regime de bens do casal. A nova regra vale para famílias com faixa de renda de até 3 salários mínimos que tiveram 95% do valor do imóvel financiado pelo programa. A regra não se aplica aos imóveis que foram financiados com recursos do FGTS.